O que é fofoca? Levanta a mão. Parece que eu não preciso contextualizar, né? Então eu vou começar. Gente, eu trouxe aqui meu caderninho de piadas. Gente, o que vocês estão fazendo é errado. Vocês estão fazendo aplausos interrubbing. Tá? E mansplaining. Vocês estão errando comigo. Para! Deixa eu ver aqui. De mulher pra mulher, supera. Pera, isso aqui é meu diário. Calma, vagabundas. É claro que eu vou falar dela. Olha o silêncio que se instaurou. Vocês são muito fofoqueiras mesmo, vagabundas. Claro que eu vou falar dela daqui fora, que eu levei. Gente, um fora com delay. É um fora retroativo. Parece que eu tava vendo uma retrospectiva do ano e... Ah! Leveu um fora. Eu não sabia o que tava acontecendo. Eu tava lavando meu cabelo. E aí, do nada, tô sendo exposta na internet com um grande fora que eu levei. E eu fiquei muito preocupada. Porque, assim, gente, se isso acontecer na minha vida, e as pessoas começarem a voltar pra me dar fora, eu tô muito fodida. Inclusive, fiquei preocupada com famosos virem me expor. Porque eu gosto de usar a DM, assim, pra tentar, sabe? Se tem uma coisa que eu amo fazer, é confundir as coisas. Então, eu trouxe uma lista aqui de famosos que eu talvez tenha mandado uma DM duvidosa ou não, tá? Só pra vocês já se prepararem. Caio Castro. Lua Santana. Paola Oliveira. Charopinho. Eu sou democrática, tá? Ana Carolina. Eu e você também, né, irmã? Não, todas nós. É isso aí. Todas nós. Luísa Sonza, depois que terminou com o Whindersson. Maiara e Maraíza. Mandei pras duas. Luísa, depois que terminou com o Vitão. Luva de Pedreiro. Eu gosto da pegada. Eu gosto da pegada. Calma aí, careca. E Luísa, depois que terminou com o Chico Moeda. Chico Moeda. Chico Moeda. Eu nunca achei, gente, que eu ia virar notícia por causa de fofoca. Vocês estão entendendo que saiu em tudo quanto é lugar. Saiu em tudo quanto é lugar. Uma fofoca. Eu já conquistei tanta coisa no meu trabalho. Sabe? Eu tenho tanto orgulho dos meus feitos. Eu sou a primeira mulher a ter o especial de comédia na Netflix. Eu fiz 10.600 pessoas em BH. Vocês estão entendendo? Eu hoje, eu sei, e numericamente eu posso provar para vocês, eu sou top 3 mediante de stand-up que mais vendem ingresso no Brasil. Numa profissão onde os homens dominam. Então, eu tenho muito orgulho disso. E o que vira notícia? Eu confundindo as coisas. Gente, saiu em tudo quanto é lugar. É isso que eu fiquei em choque. O quanto que realmente saiu. Entendeu? Por quê? Não era para ter rolado essa exposição. DM é uma coisa pessoal. Vocês sabem. Vocês mandam DM para as pessoas. Vocês mandam meme para aquele amigo que divide o mesmo neurônio que você. Você manda um story de uma pessoa que você não gosta para outra. E daí a pessoa fica confusa porque ela postou 15 stories. E o sétimo, muita gente viu. Sabe? DM é para isso. Você vende pack do seu pé para um árabe. Você recebe proposta do jogo do tigrinho. Para isso que é DM. Para você cometer crime, você falar coisas erradas. A minha DM, se for parar naquele programa do aeroporto, eu nunca mais embarco no avião. Para isso que serve DM. Então, eu aproveitei que a minha DM está pronta para ser exposta. E mandei uma DM hoje. Mandei um... Oi, sumida. Eu acho que você não devia ter feito isso comigo. Você é muito maior do que isso. Mas, aproveitando o contato, que tal? Cinco minutos. Sem perder a amizade. Você quer, fera? Ai, gente. É muito doido, cara. Eu fiquei muito chocada. Saiu em todos os sites. UOL, terra, folha, tudo. Saiu em tudo quanto é lugar. Gente, eu saí no Globo Esporte. Eu sou nova atacante do Mirassol. Vocês estão entendendo? Aonde que essa porra foi? Foi longe demais. Eu estou me sentindo muito famosa. Eu saí no Léo Dias. Ai, eu saí no Léo Dias, gente. E olha, eu não engravidei de nenhum jogador de futebol. Eu saí no Léo Dias. Eu sempre achei que eu ia sair no Léo Dias por, sei lá, vender ar-condicionado e não entregar. Eu não achei que ia ser por esse tipo de fofoca. Eu saí num site chamado Fofoca Maromba. Vocês não estão entendendo o quanto a minha bunda é mole. Eu não merecia. Eu saí no Fofoca Maromba. Eu não merecia estar lá. Inclusive, falando nisso, a MTV entrou em contato comigo hoje para fazer uma nova versão do De Férias com a Ex. É, fazer uma coisa mais maromba e fazer De Férias com o Ei. A gente ainda está pensando como é que vai ser o De Férias com o Ei. Mas vem logo, vem logo. Sabe o que é triste, gente? Um monte de site me postando com as fotos de 2014. Mas eu entendo que vocês, enquanto fofoqueiros, estão sedentos por um posicionamento e estão sedentos por uma treta. Mas, gente, vamos sempre lembrar que, nesse caso, são duas mulheres. E a sociedade quer, sim, reforçar essa rivalidade. A sociedade ama reforçar a rivalidade entre duas mulheres. Já fizeram isso com o Xuxa e a Angélica. Já fizeram isso com o Ivete Sangalo e Cláudia Leite. E, recentemente, fizeram com o Deolane e Fiuk. Não é isso que eu quero transformar esse momento, entendeu? Eu não quero essa rivalidade. Ela é uma pessoa que realmente foi importante para mim, me ajudou muito. Então, eu sei, eu sei. Ai, Bruna, você tem uma língua fiada. A gente quer que você humilhe. A gente quer que você exponha. E eu sei que vocês querem isso. E, quando eu falo vocês, eu estou falando mais das vozes da minha cabeça mesmo. E da minha mãe, que me ligou hoje de manhã. Meu porteiro, que não me deixou sair do prédio. E uma senhora que eu não conheço, que me puxou pelo cabelo e falou Não, deixa barato, vagabunda. Não está fácil. As pessoas até estão achando que tudo isso aconteceu porque eu tenho um projeto com ela. E eu não tenho um projeto com ela. Eu tenho mais uma coisa parecida com um processo. Não tem nada a ver com um projeto. E a coisa que mais me perguntaram, eu vou responder para vocês agora. Sim. Talvez eu tenha confundido as coisas. Sim. Eu tenho um crush muito forte em mulheres grandes. Eu vou falar com a câmera. Eu gosto de você do jeito que você é. Não é porque você é imensa e não cabe num carro que eu não gosto de você. Não é porque você enche o curo e ovo e caga uma granja que eu não gosto de você. Não é porque você é muito forte e está morando em Grayskull que eu não gosto de você. E para provar que está tudo bem, eu trouxe agora para vocês um vídeo que ela acabou de me mandar para vocês verem que está tudo bem entre a gente. Eu espero que todo mundo consiga ver e ouvir. Vocês estão ansiosos? Gata, olha só. Está tudo certo entre a gente. Fica de boa. Mas, ó. Fulvão, né? Eu confundo as coisas. Ela falou que está tudo certo entre a gente. Eu e a Graciane nunca estivemos tão bem. Obrigada, Clube do Minhoca. Valeu, gente!